Ó, nós vamos fazer um negócio aqui, minhas paniquetes, que ninguém nunca fez na televisão brasileira. Então a possibilidade de dar uma cagada é muito grande. É muito grande. É muito absurda. Mas é bom. Não, é bom eu não sei, Tubarãozinho. É bom. Mas é uma coisa que pode ser que dê certo e pode ser que não dê certo. Exatamente. O que nós vamos fazer agora, Zucrama e meu querido Alfinete? Bom, é o seguinte, você sabe, todo mundo que está assistindo o programa neste momento, quem está no palco agora, você sabe que o pânico é muito forte nas redes sociais. Exatamente. Só no Instagram a gente tem 4 milhões, mais de 4 milhões. Caraca. E agora está uma moda, Emílio Surita, os artistas estão entrando ao vivo no Instagram. Fazendo live. Live, né? Eles vão lá, trocam uma ideia com os fãs, trocam uma ideia com quem entra. Se perfazendo. É. O que faremos aqui é um experimento que a gente não sabe se vai dar certo. Claro. Mas, todo mundo que está aqui no palco, inclusive nossos amigos... Está todo mundo com o celular aí na mão ou não? Todo mundo agora com o celular. Deixa eu ver. E... Todo mundo aí? Já tem um... Boa. Já temos um batalhão aqui. Já temos o nosso exército. Você que está na sua residência também, entre no Instagram e vamos ver quais artistas estão ao vivo nesse momento. Exatamente. Porque as pessoas estão, nesse momento, transmitindo... Vocês sabem o que é o live, né? Exatamente. Todo mundo tem live aqui, certo? Então, vamos ver famosos. Famosos. Vamos caçar aqui os famosos. Criamos uma conta aqui no Instagram. Vamos caçar os famosos. Já seguimos vários aqui. Durante o programa, vamos seguir e vamos tentar achar algum famosão aí para... Por exemplo, vamos ver quem está nesse momento. Vamos dar uma olhada. Por exemplo, temos aqui Léo Santana. Léo Santana. O reino parangolé. É, o homem salvador. Léo Santana. Vamos ver. Está aqui o Léo Santana. Ele está transmitindo agora. Está aqui o Léo Santana. Aqui, olha. Olha lá. Isso é o show dele e alguém está filmando, certo? A gente entrou no show dele. Como o artista não vem aqui no programa, é melhor a gente poder ver ao vivo, por exemplo, o show do Léo Santana. Está rolando as bailarinas aqui, olha. Vamos ver se nós temos outras pessoas. Vamos para outra. Quem mais está ao vivo aqui? Por enquanto, só o Léo Santana. Só o Léo Santana. Murilo Ganho. Murilo Ganho está ao vivo. Ah, aqui, olha. Muito bem. Murilo Ganho. Então, deixa eu só explicar. O que faremos? A partir do momento que nós descobrirmos alguém ao vivo, você de casa e todo mundo que está aqui neste momento, vamos criar duas hashtags. Uma para homens, que é hashtag mostre o seu mamilo. Entendi, entendi. E se for mulher, é uma hashtag mostre o seu dedão. Dedão do pé? Dedão do pé, né? Do pé, né? Do pé, mas legal. Então, nós vamos usar todo mundo a audiência do plano. Nós temos Gabriel, desculpa, desculpa. Gabriel Pensador está ao vivo neste momento, por favor, todos vocês. Gabriel Pensador. Vamos entrar na live do Gabriel Pensador. A hashtag é mostre o seu mamilo. Será que o exército deste programa vai conseguir movimentar a live dele? Vamos ver, vamos ver o que ele está falando. Ele não sabe que ele está ao vivo no pane. Ele não sabe. Olha, está parecendo um Jesus bonito, Henrique Cristo. Mostre o quê? Parece Jesus. Eu estou aqui no dele também. Bom, você entra agora. Gabriel, qual que é o Instagram dele? Gabriel Pensador. Gabriel Vídeo Pausado. Aí ele está com um senhor. Mostre o seu mamilo. Começou. Já está aumentando o número de seguidores aqui. Dois mil pessoas. Todo mundo agora entra no ao vivo do Instagram do Gabriel Pensador. E a hashtag é mostre o seu mamilo. Está todo mundo entrando agora. Maravilhoso. Já estão colocando. Uma sombra de palmas, por favor, quem está colocando. Espera aí, espera aí. Então, quer dizer... Já invadimos. Espera aí. Só para entender... Só para entender... Nós vamos fazer com o Gabriel Pensador. Primeiro o Gabriel Pensador. Então, você que está agora... Você tem que entrar no... No Instagram do Gabriel Pensador. Está todo mundo falando. No ao vivo. Isso. E colocar a hashtag mostre o seu mamilo. Para que o Gabriel mostre o mamilo aqui para a gente. Exatamente. Maravilhoso. Tem como ouvir ele ou não? Ele está falando. Ele está falando. E aí, galera? Vamos ouvir ele. Mostre o seu mamilo. Sensacional. Sensacional. Cara, isso é muita viagem. É maravilhoso. Maravilhoso. Obrigado. Espera aí. Espera aí. Calma. Ele não sabe que está aqui. Bom, mas a galera está colocando. Está todo mundo colocando o bom a seu mamilo. Geral. Estou meio tímido agora com essa patada aí. Aí, já. Ele está tímido. Tem que ver se ele parou a ponta na internet dele. Espera aí. Não mostra. Está com a internet podre, né? Tem que pagar a internet, galera. Puta lixeira, amigo. No Instagram. Eu vou deprimir. Gostou! Gostou! É não acredito! É não acredito! Obrigado. Muito obrigado. É lindo. Eu falei. Eu falei. Eu avisei. Bom, só para falar uma coisa. Daqui a pouco tem mais famosos. A gente volta aqui e avisa quem pode entrar ao vivo aqui no podcast. Obrigado, amigo. Sensacional. Sensacional.